E as filas para tomar a segunda dose da Coronavac em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, continuam. E mesmo assim, muita gente saiu de lá sem tomar o imunizante. A dona Cecília chegou às quatro e meia da manhã para enfrentar a fila da segunda dose da Coronavac em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E mesmo assim, pegou a senha de número 887. A gente é humilhada mesmo, né? Caxias, todo mundo é humilhado. Tem que enfrentar essa fila toda para poder tomar a vacina. A sensação é a mesma da dona Maria, que deveria ter tomado a segunda dose no dia 11 de abril. Eu acho isso uma humilhação, uma falta de respeito com as pessoas mais humildes. A quarta-feira foi mais um dia de transtorno para quem foi até o Centro Municipal de Saúde de Caxias. Grandes filas de pessoas e de carros foram formadas no entorno, prejudicando até o trânsito, que ficou caótico durante a manhã. A cidade chegou a ficar mais de um mês com a aplicação da segunda dose paralisada e retomou na segunda-feira. Desde o início da vacinação, Caxias se tornou símbolo de desorganização na campanha. Isso porque, mesmo sem doses suficientes, a prefeitura diminuía a faixa etária de imunização, o que provocava filas quilométricas e confusão. Nesta quarta-feira, foram disponibilizadas mil doses da Coronavac, que acabaram ainda de manhã. Com isso, a vacina produzida pelo Instituto Butantan voltou a ser suspensa na cidade e muita gente voltou para casa sem a segunda dose. Tem pouco que eu estou na fila, agora eu vou embora para casa. Isso é uma covardia que faz com a gente, sabe? Eu achei que não podia fazer isso não. A previsão da Secretaria de Estado de Saúde é que novas doses da Coronavac cheguem até o fim da semana. Por enquanto, a orientação é não aplicar primeira dose do imunizante do Butantan até que sejam vacinadas todas as pessoas que estão com reforço atrasado. Então, vamos lá.